Uma mulher foi morta com tiros na cabeça. Veja na reportagem de Mara Rodrigues. Põe na tela. A rua Otávio Araújo, no bairro Picuí, no município de Calcaia, parece ser uma rua tranquila, pacata, mas esse foi cenário de um crime. De acordo com os moradores, nas primeiras horas da manhã, a população se deparou com uma cena de terror. O corpo de uma mulher, exatamente aqui neste local, onde ainda existem marcas, existem marcas de sangue. A gente percebe também ainda a fita de isolamento que foi colocada pela polícia militar. Sim, porque a PM foi a primeira a ser acionada aqui para esse local. Chegando, eles isolaram aqui a cena do crime, até a chegada da perícia forense e dos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Agora você de casa deve estar se perguntando, mas quem é a vítima? Quem é essa mulher? Eu conversei com alguns moradores e eles disseram o seguinte, ela não era conhecida aqui dessa região, aqui do bairro Picuí. Existe a suspeita de que ela tenha sido trazida para cá, por ser um local ermo e ter sido morta aqui. Vários disparos foram efetuados, mas os moradores, eles não comentam sobre o assunto, nem que ouviram disparos de arma de fogo, porque eles não querem se comprometer com a criminalidade. Agora, veja só o local onde este crime aconteceu. Veja só. É um local cercado por vegetação, existem pouquíssimas residências, ao que tudo indica, uma comunidade começou a se formar aqui, onde nós estamos e há muito mato. Teria acontecido esse crime, segundo a população, durante a madrugada, em um horário em que várias pessoas já estavam descansando, estavam dormindo, só que disparos de arma de fogo foram efetuados aqui. A vítima, inclusive, foi baleada na região da cabeça, ou seja, um crime com características de execução. Ela devia alguma coisa? Era membro de uma facção criminosa? E estaria em um local onde não poderia estar? A gente tem visto muito isso acontecer nos bairros na periferia, tanto de Fortaleza como da região metropolitana. Ela tinha passagens pela polícia? Era dependente químico? O que de fato aconteceu para que essa mulher tenha sido morta dessa forma brutal, com vários disparos na cabeça, aqui na rua Otávio Araújo, no bairro Picuí, em Calcaia? A investigação já foi iniciada. Os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já estiveram aqui no local. O corpo da vítima foi periciado e recolhido pelos profissionais do Instituto de Medicina Legal, da Coordenadoria, na verdade, de Medicina Legal. E agora as investigações ficam a cargo da Polícia Civil, no caso do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mistério. Um clima tenso. É o que a gente percebe aqui nessa comunidade. Uma população em meio ao silêncio. Ainda prevalece a lei da mordaça, por medo da criminalidade. Ainda prevalece a lei da Mordaça e Proteção à Pessoa. Ainda prevalece a lei da Mordaça e Proteção à Pessoa.